Na análise do perito, a confirmação. Nos três galões apreendidos no aeroporto de Guarulhos, havia GHB, uma substância usada para dopar vítimas. Conhecido como Boa Noite Cinderela, o ácido gama-hidroxobutirato estava com um passageiro que desembarcou de Madri, na Espanha. Para despistar a polícia no rótulo das embalagens, a descrição era de produtos para uso automotivo. Ele possuiria um estabelecimento, um lava-jato, e que seria utilizado para a lavagem dos veículos. O homem de 34 anos é brasileiro, nascido em Goiânia, mas mora na Espanha. No último ano, ele desembarcou sete vezes aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, em voos vindos da Europa. A polícia já sabe que, em pelo menos uma vez, ele já havia trazido GHB na mala. Com os 17 litros da droga, é possível fazer quase 20 mil doses de Boa Noite Cinderela, uma substância perigosa, incolor e que não tem cheiro. Muitos golpistas misturam o GHB na bebida de vítimas em festas e clubes noturnos. O consumo quase nunca é percebido. Rapidamente leva à perda da consciência e a vítima se torna alvo fácil de roubo e até abuso sexual. A substância também é usada por traficantes para produzir as chamadas superdrogas, geralmente com cocaína e êxtase. Uma mistura altamente alucinógena, que leva jovens ao coma e à morte por overdose. Ela pode chegar a uma situação de depressão respiratória, ou seja, inibição do sistema nervoso, onde o indivíduo para de respirar, ele deixa de respirar. Então, é uma substância que pode ser letal, principalmente em termos de dose, obviamente, quando associada ao álcool.